Música Como dizia o Nho Chico, né? Grande voo! Um abraço, viu? Onde você quer que esteja aí, ó. O Nho Chico dizia assim, né? Do meu lado já tá um caboclo bom demais. Tudo bem, Cristiano? Rapaz, ele acabou bom demais aí, né? Não, é... É eu ou sou eu, né? Rapaz, eu tava até contando uma história aí pro povo aí, né? De quando eu o conheci. Eu não vou falar quando foi, porque... Não, deixa quieto. É, senão o Nho vai falar... O tempo... Senão o Nho vai falar assim, aquela mexinha branca ali do Cristiano, eu acho que é a cabeça inteira. Mas vamos de Pedra Noventa pra abrir esse trem aqui? Opa, mas aí o programa já é Pedra Noventa, né? Então vamos lá. E você de casa também é Pedra Noventa na vida da gente? Então pra você apaixonado, pra você matar a saudade, lá atrás, Carlos César e Cristiano, e hoje é que o Cristiano faz a sua vontade no Pedra Noventa. No amor, ela é Pedra Noventa, é chama que esquenta minhas noites de frio. No amor, ela é a mulher que preenche meu mundo vazio. No amor, ela é tempestade, pimenta que arde a boca da gente. Ela sabe vibrar, ela sabe se dar, ela é diferente. Eu me amarrei no seu jeito, de amar diferente. Só ela sabe vibrar, a cabeça da gente. No amor, ela é Pedra Noventa, é chama que esquenta minhas noites de frio. Ela, no amor, ela é a linha de frente, mulher, mulher que preenche meu mundo vazio. Essa é você, viu? No amor, ela é tempestade, pimenta que arde a boca da gente. Ela sabe vibrar, ela sabe vibrar, ela sabe me se dar, ela é diferente. Eu me amarrei no seu jeito, de amar diferente. Só ela sabe vibrar, eu me arde a cabeça da gente. No amor, ela sabe vibrar a cabeça da gente. É o amor que acontece, só uma vez na vida. É a mulher ideal Amante, amada minha Quem gostou pode bater palma, tá cheio de jeito aí Eu gostei Gostei de cantar Pé da Noventa Gostei de estar aqui Gosto de estar aqui com vocês Espero Que essa seja a primeira De uma série De muitas vezes Que possamos estar aqui presentes Voltando aqui, cantando pra vocês de casa E cantando pra vocês aqui Que aqui é um ambiente gostoso, né? Com certeza Cristiano, eu falo assim Existem tantos cantores bons Bãos, barbaridades Que saiu da mídia Por que que saiu da mídia? Isso eu sempre falo Como que eu vou falar? Eu penso pra falar porque É magoar algumas pessoas Mas é assim Gente, não é porque a pessoa Envelheceu fisicamente Que ela perdeu o valor Que ela perdeu o reconhecimento O saci não tinha vinho, né? Entendeu como que é? E eu falo assim, ó Um Pedro Bento Zé da Estrada Outra, hein, mano? Você quer ver um outro Que faz muito tempo Que eu não vejo também? Ó Hoje o Carreiro faz dupla Com o Pardinho Filho Não se vê esse povo Em lugar nenhum Gente, é a história da nossa música Sabe? É a história do país Eu tive o prazer Eu fui, acho que, o penúltimo Apresentador de programa A fazer entrevista com o Tinoco Eu tive o privilégio De ser convidado De gravar e participar Das festividades Lá em Botucatu No dia 3 e 4 de dezembro De 2011 Sabe? Depois, um dia antes Da morte dele A Enesita Barroso Gravou ele Na quarta-feira Na quinta-feira Ele adoeceu Na sexta-feira Ele faleceu Então Eu tenho Esse programa Gravado Que eu guardo Com muito carinho Por causa da pessoa Que ele foi Por isso que ele chamava Tinoco do Brasil Porque o povo Onde você vai O pessoal vai ver E o caso seu também Seu Do Mariano Que era marciano Junto com o João Mineiro Então O parceiro falece Vai lá pro andar de cima Porque Deus chamou Pra fazer festa Lá em cima Aí O pessoal da mídia Esquece do outro parceiro É que nem quando Fala assim Ó Tô acomodando o Tião Carreiro O Tião Carreiro Ele não canta sozinho Não Fardinho Entendeu como é Uma das melhores vozes Do outro poes Mas Cristiano Vamos botar um modão Desse CD aqui Não Gravei aí Eu gravei Eu regravei Duas músicas De Carlos Sérgio e Cristiano Uma depois A gente pode cantar ela E tem uma música Também Que eu fiz Eu vou cantar um pedacinho Você quer um pedacinho Tudo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Meia-meia Isso Mas é um pedacinho De uma música Que eu gravei Em homenagem Para as mulheres Deus criou o mundo Olhou bem pra ele Faltava eu Como pode ater um trecho de vida Aqui estou eu Ao viver sozinho Olhou bem pra mim Faltava ela Da minha costela Criou pro mundo A coisa mais bela Mulher Trem mais ajeitado Que Deus criou Eu por esse trem Arrasto o vagão Esse trem chacoaia Meu coração Mulher Que ao comer a fruta Abriu a janela Hoje o mundo gira Em torno dela Eu também não vivo Sem esse trem Vão de mais mulheres A outra aí E você Também fiz aqui também E você que está nos assistindo Para ir ponteando Fica até mais chique Aí eu me emociono Aí eu já vou falando Romanticamente Você minha querida Minha comadre Minhas comadres Meus compadres Leva pra sua coleção Pra você ter Na estante da tua casa Esse CD de Cristiano César Eita esse andaná Vai fazer um E olha O Caboclo é um trem ajeitado O nome do disco né O Caboclo eu não sei não Mas o O trem ajeitado é Opa Eu regravei isso aqui É muito bonito É um tempo bom De Carlos César de Cristiano Em 82 Chovia muito Eu voltava de viagem Meu caminhão no atoleiro encalhou Quando um outro caminhão Cortando o bar Veio roncando Do meu lado emparelhou Era uma moça que estava no volante Olhou pra mim sorridente E me falou Calma que eu vou tirar você Desse pedaço Que com um cabo de aço Meu caminhão revocou Caminhoneira da madrugada Dona da noite Moça da estrada Caminhoneira da madrugada Dona da noite Moça da estrada Comenagem às caminhoneiras Fizemos também E tem bastante E tem bastante Tem bastante Tem bastante Muita caminhoneira Mas ela também é uma música Que serve para os meus amigos caminhoneiros Que nós gravamos também músicas Muitas músicas para os caminhoneiros Aqui um pedacinho de uma Dá tempo? Dá Manda abraço Enquanto a vida roda Na roda viva rodo também Por cima de muitas rodas Eu vou rodando num vai e vem Olha aí Eu sou um caminhoneiro Eu sou um caminhoneiro E chego primeiro Onde tem amor Na minha carga pesada Lago carinho pra onde eu for Sou um caminhoneiro Sou rei da estrada Nesse mundo Vou rodando O pesadão vai cortando As veredas E serdões Das ilusões Das ilusões Os pneus passam por cima Faço verso Faço rima Vou ganhando Coração Rei da estrada Rei da estrada É isso aí Cristiano Foi muito bom ter você aqui no programa Foi ótimo pra mim Mas é assim ó Não vai embora já não Eu queria deixar um telefone Posso? Pode Mas eu deixo a minha vida falar Porque é assim ó Deixa um telefone Deixa comigo Então é assim ó Diga O Tião O Tião tá ali fora Lá na frente do sítio Vendendo melancia E é? Quer ver? Escuta ó Laranja Laranja Melancia É o Tião? É o Tião Rapaz Lagoa de Cantar Tá vendendo melancia Laranja É o Tião da Viola É o Tião da Viola Rapaz Lagoa de Cantar Lagoa de Tocar Viola Diz que vender melancia Laranja Abacate Balana Dá mais Se você não tiver na mídia O negócio é vender laranja Não Mas é assim ó Pamonha Pamonha de Piracicaba Alô Claveiro Clavinho Um abraço César Paulinho Também Mas é assim ó Deixa o telefone O número De contato Se você tiver e-mail Se você tiver site Deixa aí pro povo também É legal A gente tá no Facebook Cristiano Facebook Cristiano Carlos César Cristiano A gente tem Cristiano César Ponto Blogspot Também tem Nosso amigo Eduardo Eduardo Pérez É o representante Cristiano O telefone é 19 19 81326169 81326169 Você ligando lá Você leva o Cristiano Para qualquer lugar do mundo E tem também o 011 963479910 011 011 963479910 011 011 011 011 011 011 011 Dezenove, oito, um, três, dois, meia, um, meia, nove. Meia, nove. É assim, ó. Você vai lá tomar um cafezinho? Boa. Vai lá tomar um cafezinho, tem um bolinho de fubá. E por falar em bolo de fubá, a dona Bebê vem vindo aí no próximo programa com uma receita supimpa de bolo de fubá. A turma fala assim, é, mas bolo de fubá é fácil de fazer, não é não? Não. Não é não. Se você passar da ponta daquela pitadinha mágica, acabou o bolo de fubá. E você volta pra encerrar o programa. Uai, eu vou voltar, gente. Vamos fazer uma roda de viola aqui, uai. É. Vamos fazer uma roda de viola mesmo? Vamos fazer uma roda de viola pra ir embora, pra trotear, com a música, o Vai e Vem do Carreira. Uai, Vai e Vem do Carreira, a bandeira de Carlos Sérgio Cristiano e hoje minha bandeira. Então, hoje é a sua bandeira, nossa bandeira. E eu vou trabalhar com vocês.